Hoje estamos aqui no hotel de convenções do Talatona para acompanhar a exposição de artes promovida pela UNITEL. Veja só, são 130 obras de artes expostas em tela e papel de 11 artistas angolanos. Se ficou curioso, fique desse lado e acompanhe a reportagem. Há quanto tempo esse projeto foi concebido? Bem, o projeto vem a ser concebido na realidade desde dezembro de 2021. Nós, quando o concebemos, pensamos numa prenda que fosse representativa para os nossos clientes empresariais. Escolhemos artistas que trabalhavam já conosco em várias outras áreas e desafiámos-los a fazer alguma coisa que fosse interessante. Como é que se sente ao ver as suas obras expostas aqui? Não sinto-me gratificado, sinto-me gratificante. Portanto, eu tenho duas séries, eles escolheram esta série, que são momentos da nossa história. Portanto, isso é o resultado da experiência que eu tenho tido como ilustrador com os nossos historiadores, os nossos arqueólogos, as nossas personalidades da ciência. Nesse vetor da nossa história. Há quanto tempo é artista plástico? Posso dizer que profissionalmente agora há dois ou três anos. Desde que é artista profissionalmente, quantos eventos do gênero já participou? Bem, esse é o primeiro evento do gênero, sem contar as exposições que a gente foi fazendo durante a formação. Então, esse é o primeiro evento que eu participo. Como é que olha para esta iniciativa da Unitel? Olha, sinto-me verdadeiramente num espaço que é feito para nós, apreciadores da arte, fazedores da arte. Fico muito feliz de ver que a Unitel não está só virada para aquilo que é a arte, o que concerna a música, mas também a escultura, a pintura, que é crucial porque nós vivemos numa terra em que nós temos uma cultura muito rica. e é realmente triste nós notarmos que a cultura não está a receber a atenção que deveria ter. E por causa disso, torna-se um grande desincentivo para os fazedores da arte. Como é que olha, por exemplo, para o mercado da arte plástica? Quanto aos eventos, por exemplo, nós estamos aqui num evento de exposição de arte. É uma coisa que por acaso não... Eu sou rato de laboratório, eu sou mesmo músico, raramente saio, normalmente estou trancado no estúdio, mas por causa do Andy, que é um amigo meu, cada vez mais vou apreciando a arte e vou indo às exposições. Mas quanto ao mercado, não posso falar porque é uma coisa que não domino mesmo, é informação que não tenho. Não quero estar a enaltecer ou a criticar e depois não condizer com a verdade das coisas, não é? Mas Angola, África, nós somos arte, nós respiramos arte, nós... Todo o nosso passado, todo o nosso vestuário, isso olhar para trás, para nós, tudo aquilo que a gente faz é artístico. A forma como a gente anda, a forma como a gente respira, parece que segue um beat diferente do resto do mundo. Então, nós somos arte. O evento está muito bem organizado, está muito bonito, parabéns ao NITEL, parabéns ao autor, estão todos de parabéns. Eu, sendo um artista, identifico-me, revejo-me também em todo tipo de arte. Estamos aqui para apreciar, para aprender também um bocadinho.